Foram o braço armado do ANC quando Mandela desesperou de lutar contra o apartheid pela via pacífica. Na hora do adeus a Madiba, voltaram a marchar no coração do Soweto. Os preparativos do funeral de Nelson Mandela estão a ser uma autêntica maratona. É aqui atrás de mim que estão a decorrer as acreditações de todos os observadores, desde jornalistas a delegações oficiais que vão participar amanhã nas primeiras cerimónias oficiais de homenagem a Nelson Mandela. Logo aqui ao lado, no Soccer City, onde decorreu a abertura e o encerramento do Mundial de Futebol. Todos estes trabalhos decorrem nesta altura com atraso significativo. Ainda não está explicado. Qual será o horário de todas as cerimónias? Sabe-se apenas que é aqui que vão convergir pelo menos 50 chefes de Estado e de Governo, incluindo Cavaco Silva. No centro de tudo isto está um português, Gilberto Martins, conselheiro do Governo Sul-Africano. O programa começa oficialmente amanhã, começa às 11 horas, mais ou menos um percurso de 4 horas. A seguir, os três dias, no Union Bullings de Pretória, vai estar o corpo para as pessoas verem. E depois, ultimamente, no sábado, vai o corpo a cuno onde vai ser o funeral. Junto à casa de Nelson Mandela, em Joanesburgo, era um autêntico muro de flores, prendas e mensagens, algumas delas deixadas por portugueses. Ele fez uma presidência para dar. E essas ideias têm que ficar, tal como fez o Gandhi na Índia, fez o Nelson Mandela na África do Sul. Vocês trouxeram aqui flores? O que é que trouxeram? Trouxeram as minhas flores e a minha filha também trouxe um ursinho, um ursinho peludo, para pôr com o resto das prendas, que estão ali em baixo. E é só. É aqui no estádio FNB que serão prestadas as principais homenagens oficiais a Nelson Mandela. Exatamente o mesmo local onde ele falou pela primeira vez em 1990, dias depois de ter sido libertado de 27 anos de prisão. Com a imagem de Sérgio Ramos, António Mateus, RTP, no Soweto.